A Organização Mundial da Saúde está discutindo a mudança de nome da doença. Já são 1.600 casos no mundo e aí a OMS está colaborando ali, está colaborando com especialistas para adotar um novo nome para a varíola dos macacos, que é essa infecção viral que já se espalhou por 30 países, inclusive no Brasil. A iniciativa ocorre depois de 30 cientistas escreverem na semana passada de uma necessidade urgente para criar um nome para essa doença, para esse vírus, e que não seja um nome discriminatório e nem estigmatizante, justamente porque a gente está falando aí de varíola dos macacos. O senhor concorda com isso, doutor Vecina? É importante mudar o nome e como é que está essa doença aqui no Brasil e no mundo? É óbvio que seria melhor que nós não tivéssemos o nome de varíola dos macacos. Podia chamar varíola do rato, porque essa doença aparentemente é uma doença que começa nos ratos. Mas aí nós estaríamos piorando a situação, já muito ruim dos ratos. É um tempo difícil esse que nós estamos vivendo, onde as palavras acabam tendo mais importância do que a consequência do que está acontecendo. Mas, enfim, tempos são tempos, vamos vivê-los. Eu acho que seria bom trocar o nome da varíola, mas eu não consigo imaginar que outro nome. Tem a varíola humana, tem a varíola dos animais. A varíola dos animais poderia ser. Não sei, não faço ideia. Graças a Deus não fui convocado para essa comissão, para discutir um nome melhor da doença. Mas o fato é que já existe a possibilidade de ter uma morte. E aqui no Brasil, desses 1.600 mortos de varíola, estamos investigando a morte de um paciente em Minas Gerais que talvez seja oriunda da varíola dos animais. O Ministério da Saúde está investigando isso? A Secretaria da Saúde do Estado de Minas Gerais e o Ministério da Saúde estão investigando o que pode ser. Mas, provavelmente, a morte não é devido à varíola, é devido às comorbidades do paciente, se é que se comprova que é um paciente que tinha varíola que morreu. Esse negócio é muito esquisito, não é, Fabílio? O doutor Vecino tem toda a razão de a gente ficar discutindo o nome da doença diante da necessidade de combatê-la. Diz-se e costuma dizer que a gente vem do macaco. A gente está diante agora de uma espécie de antidarvinismo. É como se a gente estivesse voltando em direção ao macaco. Essa discussão, olha, não tem o menor sentido. Mas vamos ver o que vai dar, está certo? Estamos voltando, doutor Vecino. O que nós temos que tomar cuidado, particularmente aqui no Brasil, é para que não ocorra uma zonificação da doença. O que significa isso? Que o vírus salte do homem para algum animal e comece a ter um reservatório natural. Porque se tiver um reservatório natural da doença aqui no Brasil, nós não vamos mais falar em varíola dos africanos, que veio da África. Vamos falar da varíola que está aqui no Brasil. Porque ela vai se transformar em uma zoonose no Brasil. Esse é o grande problema. Por isso que as pessoas que têm a doença, apesar de ser uma doença relativamente branca, têm que ficar isoladas. E particularmente isoladas de animais domésticos, de possíveis futuras fontes de disseminação dessa doença. É isso.